E aí família, é Quixa contra Salete? A Quixa começa? E quem quer batalha boa, grita o quê? SORME! Levanta a mão geral, levanta a mão geral, família! Levanta a mão geral, levanta a mão geral! Din Din Don! O rap é o som! Din Din Don! O rap é o som! Din Din Don! O rap é o som! E eu mando seu bala marrom! O rap é o som! Vou te matando aqui no tom! Quero ver se seu freestyle é tudo isso mesmo, muito bom! E faz uma cota que eu não mando free! Mas mesmo assim, cê sabe que eu tô aqui! Que é pra te amassar com esse meu flow! Você tá ligado que eu piso aqui e dou um show! Você tá ligado, mano, que hoje eu quero te amassar! Cê vai ter que ser feito pra responder por quê! Tá ligado? Então não dava na minha frente, mas pode ficar! Eu sabia mesmo, ela que não sabe contar! Aê! Cê tá ligado mesmo que eu vim pra improvisar! Espera sua vez até para arrimar! Veio me cortar a falta de postura! Agora mesmo que eu caldo sua sepultura! Então vai tomar no cu! Quis mais 45 do E não representou nenhum! A porra! Por isso eu te matou nessa batalha! Cê sabe, né, mano, que arrima a bacalha! Mas cê falou que cê era braba! Cê travou na minha frente! Por isso que respeita a testa let! É que eu te falo, ai, eu tô um tempo sem fazer frio! Mas eu te falo, quem aprende, mano, nunca esquece! Por isso que eu tô fazendo aqui isso, todo dia! Por isso que na rima eu sempre vou além! Din, din, dom! O rap é o som! A lágrima pés uma tonelada e minhas pantilas in também! Dá bem, dá bem! Vou te amassar mais um pouco! Até porque o bagulho é muito louco! O beat volta, tá ligado? Salete é emissão e foco! E aí, família! Muito barulho pra essa batalha! Ai, essa vai ficar muito bonita, família! Por que começou? Muito barulho à minha direita para a quixa! Muito barulho à minha esquerda é para a Salete! Salete, um a zero, mas avisa pra ela que tudo que vai... Volta! Quem terminou? Volta! Por isso que os MCs tão querendo repescar, a gente tá querendo todo mundo rimar nessa vibe! Que que é isso? Levanta a mão geral, família! Levanta a mão geral, levanta a mão geral! Você tem que puxar, não é? Puxa! Porém, puxar! Vem assim, vem assim! No cabelo do sorteio, um dia cê vai perder! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Mas aqui tem repescagem, então isso não vai rolar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem um louco! 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 Só que tá ligado que eu não vou perder até por sorteio, mas cê sabe que agora eu vou te falar, é porque eu não vou perder para o sorteio nem pra você, é porque sabe que que eu vou rimar? Essa aqui é a diferença que eu te falo, por isso cê sabe que essa aqui que é a batida, é porque eu te falo que o rap é muito mais que isso é você sentir e eu tô me sentindo viva, por isso que eu tô continuando, tô falando pra você entender essa parada, é porque eu posso até estar um pouco nervosa, tá ligado que faz uma semana que eu não falo na batalha, perde a frequência mas não tem importância, é porque eu te falo, essa aqui é a visão, é porque eu te falo, tá ligado, o importante que eu tô representando o meu estado do meu Maranhão. Tá ligado, mano, eu entendi o que você tá rimando, só que você errou em cima do meu erro e tava me julgando, isso que é foda, sabe que agora eu vou falando, uma pita agora aqui eu vou te explicar, você é que nem o sistema, porque você que me cortou e depois eu quis me atacar, ai, agora eu chego aqui na disposição, eu sei que você representa a sua cidade, mas isso a ganhar sem falar do Maranhão, porque aqui é rima, mano, sabe que agora eu já chego te matando, tá ligado, você tava travando, porque no meu olho você não consegue nem tá olhando. Tô olhando até porque você... vai só. Ah, sabe, não fala. Vencerou, 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 vencerou. E aí família, vocês pediram, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Não pode, bolosso vai puxar o grito. Mano, mano, dá W.O. isso aqui. Quem começa? Salante começa, família, levanta a mão geral, que bagulho bonito. Só quem vai sofrer o doerente, o meu também tiver aí. Aqui já vai puxar o grito, por favor, nossa. Segura, família, que já vai puxar o grito, por favor. DINODE E SABOTAGE E O RAP É O FUNK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANG! DINODE E SABOTAGE E O RAP É O FUNK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANG! Bota ela cara, eu mais carai, eu mais carai, vou, 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 pra Pode par que cê falou até que era pra eu parar de falar do Maranhão, sabe que a rima aqui que é improvisada, só que eu não vou falar diferente de você, eu tô sempre aqui representando minha quebrada, é porque ela fala que ela é brava, mas cê tá ligado que o talento aqui já se estende, ela falou que ela é brava, você hoje tá rimando como nunca e perdendo como sempre. Tá ligado, mano, eu te falo uma parada, eu posso perder, mas cê tá ligado que eu sempre represento minha quebrada, sabe porque eu vou te explicar, pra você saber eu não tô no quintal de casa, e se hoje eu colhei é porque eu fiz por merecer e eu tô aqui como confirmada, você não pegou essa visão, eu acho que você não tá contando, ou você tá tonta ou você tomou um tombão, aí eu falo de verdade, tá ligado, é melhor você contar, é melhor você contar, é melhor você aprender, é melhor você encaixar nesse quebrada. Eu tô no quintal de casa, essa aqui é a rima, só que tá ligado que eu vou te matar, o que te vai bater, eu represento a disciplina. Cê falou que tá no quintal de casa, cê tá ligado que eu represento a rima, é só que eu sou leão demais pra porra do teu quintal e mulher demais pra porra da tua cozinha. Por isso que eu te falo, essa aqui que é a parada, Salete tá representando o SP ao Maranhão, poda ser representada quebrada. Só que eu falo, sumi as fita, eles não podem diminuir isso que você não entendeu, mas não tem nada a ver porque que eu cozinho a minha comida sou eu. Tá ligado, mano, que eu vou te explicar, eu cozinho a minha comida e eu limpo a minha casa, porque se eu não lavo a minha louça ninguém vai lavar. Eu também não vou lavar a louça, por isso eu te falo nessa elevada agora, por isso cê sabe que a rima é muito louca, é porque você não entendeu? Por isso cê sabe, né mano, que o talento se estende. Eu também vou lavar a louça da minha casa, eu não acima o piloto a fogão, mas sim eu posto caindo. Meu gente, tá ligado que eu vou te explicando? Sabe que minha fita agora, com certeza no beat eu vou encaixando. Só que você que falou da sua louça, eu vou te explicar em cima dessa batida. Pra você falar da minha louça, sua tem que estar limpinha então cuida da sua vida! Tem resposta! Tem resposta! Imagem 3... 2... 1... Lima! Só que ela falou até pra eu cuidar da minha vida, essa aqui que é a parada Só que eu te garanto que eu te juro pra batalha, eu deixei a minha casa arrumada Engraçado que eu te falo uma parada, por isso que você não é inteligente Eu posso rimar até fora do vídeo, pode pá, antes de fazer bagunça e casou hoje eu passo da sua mente Você faz na minha mente, só que eu explico aqui no instrumental Você vai fazer bagunçar na minha mente e eu acho que não, que eu vou fazer bagunçar na final Tá ligado, mano, que eu desencaixei? Mas mesmo assim, ninguém notou, então foda-se, eu errei Essa é a Batalha da Leste, edição Diversidade Não, não queria repescar, já agora sem repescar É família, muito barulho pra esse terceiro round Vocês ouviram assim, mas sejam justos Por que começou? Muito barulho para a Salete Muito barulho para a Quixa Caralho E é novamente a primeira vez que eu ganho dessa menina, pás Consegui, mano Salve, família, Salete MC, tá ligado? É a primeira vez aqui, mano, sempre olhava desde quando eu morava lá em São Luís, tá ligado? No Maranhão, assisti a Batalha da Leste e é mó satisfação, mano De verdade, tá colando aqui Conhecer vocês, tá ligado? É fazer foda e é nóis, mano E aí, família, muito barulho pra Salete Ah, gente, quem quiser seguir lá é Salete MC no Instagram, tá ligado? É nóis É isso aí, mano, tá ligado